A minha tia é de casa que eu tinha, xero. Eu era de bunda e mudeava. Eu vim na cabeça, que era mais que estava a ferramenta. Olha, rapa, ei, monta. Vá, vá. Vá, vá. Mira a serna, cara. Tu, que era como que estava a ferramenta? Chama? Que era chama? Vá, vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Se inscreva no canal, no YouTube. атель ��� ele o o ele ele e aí é é Se comprar um bambi, eu não tenho nada para mim. Se comprar um bambi, eu não tenho nada para mim. Se comprar um bambi? Eu não tenho nada para mim. Ai, meu filho. Olha! Ai, eu não tenho nada para mim. Vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí FICAMOs Amém! E aí Eu não tenho nada para o outro filho, eu não tenho nada.